Bom dia, muito bom dia, sejam bem-vindos para mais uma semana marcada pela palavra, marcada pelo verbo vivo, marcado por Jesus. Ele é o nosso rei, o nosso senhor, o nosso dono, o nosso redentor. Jesus é o seu redentor, ele te redimiu. Diz a palavra que Deus nos amou quando nós nos encontrávamos nos nossos delitos e em nossos pecados. Diz a palavra que Deus olha para o ser humano sem se importar com a situação, com o status de cada um e libera misericórdia e libera bondade. Nós começamos essa nossa semana exercendo essa declaração. Sabe, pensa, pensa nisso. Pensa que Deus olha para o nosso passado, Deus olha para o nosso histórico e não considera. Ele só quer que interrompamos a nossa carreira de incredulidade, a nossa carreira ímpia e passamos a adorá-lo e a segui-lo e a servi-lo. Quando nós tomamos a decisão de romper com o nosso histórico, de romper com o nosso velho homem, o Espírito Santo vem e recria o nosso espírito, nos dá um espírito novo. E esse espírito novo, ele combina com o Espírito de Deus. Ele se acerta com o Espírito de Deus. Isso é maravilhoso você saber que o seu espírito está de comunhão com o Espírito Santo, está de relacionamento com o Espírito Santo. Isso é maravilhoso. E que no processo da nossa regeneração, a palavra, a palavra de Deus, ela vai purificar nossa alma. Essa é a nossa compreensão. Nessa manhã, essa é a nossa compreensão nessa manhã. Nós vamos ver livro de Tiago essa semana. Foi o acordo que nós fizemos ontem, nas reuniões presenciais. Combinamos de, durante a semana, ver o livro de Tiago, que é tão pequeno, cinco capítulos. É uma sentada você lê o livro todo. Não é? Aí você vai ler o máximo que você vai poder ler. Eu quero já agradecer todos que estão conosco. O Vitor está conosco. Ei, Vitor. Deus te abençoe, cara. Um grande abraço. A Cris do Balão, a Viviane, a Nanda, a Luciana. Deus te abençoe, Luciana. Família Nogueira, abençoe toda a família Nogueira. A Lívia. A Maria Lúcia Valadares. A Luciana. Ei, Deus. Glória a Deus. Deus abençoe vocês. Ei, Davi. A Juliana. Deus abençoe vocês. Ei, Marilza. Dá um abraço aí no Brasil. Deus te abençoe. A Carminha. Deus abençoe vocês. A Eliane Teixeira. Gente maravilhosa. Gente da comunidade da oração. Nós já estamos chegando ao centésimo acesso. E eu vou ler a palavra. Ei, Davi. Grande abraço. Fátima. Te vi ontem. Bom dia a todos. Ei, Vivi. Deus te abençoe. Ei, Raquel. Deus te abençoe. Ei, Gabi. Seu seja contigo. Luciana Nogueira. Tânia. Ei, glória a Deus. Eu já vou partir para o texto. Para a gente poder ganhar tempo. Tiago, hein. Essa semana vale o livro de Tiago. E eu quero lembrar você que no verso 2 ele já começa dizendo assim. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passado. Passar por várias provações. Não é? Então, hora ou outra vem uma aprovação. Hora ou outra vem um perrengue. Vem um aperto. Mas Deus está atento. Deus não nos abandona. Deus está sabendo o que está acontecendo conosco. E Tiago diz o seguinte. Sabendo que a aprovação da vossa fé é aprovação da fé é aprovada. Existem dias que nós amanhecemos com vontade de não existir. Ou então que o dia anterior fosse apagado da nossa vida. As coisas, às vezes, não tem a resposta imediata que queremos. Aí Tiago diz assim. Tende por motivo de toda alegria. Está mandando você ser alegre. Ou passar por várias provações. Sabendo que a aprovação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Produz perseverança. Te torna forte. Te fortalece. Te torna esperançoso. A aprovação produz esperança. Então, não abra mão desse aprendizado, desse amadurecimento. Falar em amadurecimento, o mundo dos dias de hoje não cabe imaturos. Não cabe. Não cabe pessoas desequilibradas. Meninos e meninas. Homens, bebês de 90 a 100 quilos. A síndrome do Peter Pan. A síndrome da Emília. São bonecos, são crianças. Não crescem. Tantos homens com a síndrome do Peter Pan. Aquele menino grandão. É, isso precisa ser tratado. Isso precisa ser tratado. É tempo de ser homens. Tempo de ser homem. Tempo de ser maduro. Tempo de saber escolher. Saber decidir. E a criança não sabe decidir. Infelizmente, homens e mulheres hoje ainda sofrem da síndrome do Peter Pan. É, é uma verdade. É uma expressão da psicologia. Sabendo que a aprovação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter a ação completa. Para que sejais perfeitos, íntegros e em nada deficientes. Olha o que o Tiago já te ensina hoje. Ser perfeito, íntegro e em nada deficiente. Você amanheceu a segunda chorando. A segunda-feira em pânico. Não sabe o que vai fazer. A aprovação está aí. A aprovação da fé está aí. Mas o livro de Tiago diz que é para você perseverar. É, você vai passar por isso. Todas as tentativas que você tem colecionada para lançar mão delas, você já sabe que elas não vão funcionar. É de perder a esperança mesmo falando humanamente. Mas Deus. Deus quer ver a sua perseverança. Deus quer ver a sua perseverança. Deus quer ver a sua insistência. A sua fortaleza. Seja forte no Senhor. Seja dinheiro, seja dívidas, seja emprego, seja o relacionamento, seja a enfermidade. Não estribes no seu próprio entendimento, diz o salmo. Confie no Senhor e Ele tudo fará. Preste atenção no que diz o verso 4. Ora, a perseverança deve ter ação completa. Não jogue a toalha no meio do caminho. Não desista, não corra para o papai, não corra para a mamãe. A hora é... Essa é a sua vez de decidir sozinho, sozinha. Essa é a sua hora de você e Deus. De você na intimidade com Deus, orando a Deus, pedindo a Deus. Olha aqui, ó. Ore, ora. A perseverança deve ter ação completa. Não fique esperando o próximo WhatsApp para definir a sua vida. Não fique esperando o próximo telefonema, a próxima notícia do Instagram. Não fique esperando. Não. Você e o Senhor. Você e Deus. A perseverança deve ter ação completa. Vá até o fim, querido. Porque você fazendo isso, diz o texto, para que sejais perfeitos e íntegros em nada deficientes. Deus vai precisar de você aí um pouco mais à frente. A sua família vai precisar de você um pouco mais à frente. As pessoas que estão ao seu redor precisam de você como um íntegro, como um forte, como um escudeiro. É, por isso, tire proveito desse aprendizado da aprovação. Deus está no controle da sua vida. Muito obrigado a todos vocês que estão conosco nessa manhã. Eu tenho tido muita alegria em atender os pedidos de oração. Eu gosto de orar por você. Eu oro com a convicção de que Deus nos ouve e de que Deus nos atende. A Eunice pede pelo sobrinho que está internado. Então, nós colocamos diante de Deus a causa que fez com que o sobrinho da Eunice fosse internado. E dizemos que o favor do Senhor é sobre esse menino, esse sobrinho. Em nome de Cristo Jesus. Em nome de Jesus. Nós abençoamos essa pessoa. Eu quero dizer que alguns pedidos nós não atendemos. Porque há um conflito no Instagram, não é? Mas o seu coração, a sua expectativa, ela sempre será atendida. A Cris pede pelo sobrinho também, sobrinho Robert, que está entubado. A situação do Robert não é simples. E nós abençoamos o Robert nessa manhã, lembrando ao corpo dele, lembrando aos pulmões dele. Eu me dirijo aos pulmões dele, lembrando que Deus soprou em Adão. E esse sopro, que foi interrompido certa vez, ele foi ativado na pessoa de Jesus. Existe vida sobre o Robert nessa manhã. E ele sairá dessa. Quero aproveitar a oportunidade para mandar um abraço, um abençoar você, a Cíntia, a Cândida, que está conosco. Deus te abençoe, Cândida. E eu quero dizer também, estou lembrando do Serginho, o Serginho da Ana. Que a bênção do Senhor seja sobre o Serginho. Nós abençoamos o Serginho, um servo, um homem. O Serginho é íntegro, o Serginho foi provado várias vezes, mas em nada ele é deficiente. O favor do Senhor é sobre a vida do Serginho nessa manhã. Deus te abençoe, Serginho. Aleluia. Louvado é o nome do Senhor. Bom dia, pastor. Eu sou a Fernanda. Olhe por mim, por favor. Eu perdi aqui. Pressão alta. Ela está com pressão alta. Eu quero ministrar equilíbrio na sua corrente sanguínea. Eu quero ministrar equilíbrio na sua corrente sanguínea. Para que haja controle na pressão sanguínea da sua vida. Agora, Fernanda, cuida aí. Não é? Pode ficar comendo rapadura, não. Deus te abençoe, Fernanda. O Senhor seja contigo. O Senhor seja contigo. Ei, Regina, o Matias teve um sonho no qual você, pastor, revelou a ele que a alimentação dele não seria mais por sonda. E, de fato, está cumprindo ainda internado em recuperação. Meu Deus do céu! Regina do céu! Nossa, o que é que esse moço está passando? Eu não sabia que a alimentação dele estava sendo por sonda. Que Deus tenha misericórdia do Matias. Que Deus tenha misericórdia do Matias. Que a bênção do Senhor seja sobre ele. E retorne com vida sobre ele. Oh, Deus, em nome do Senhor eu te peço pelo Matias. Sopra mais ainda as artérias. O aparelho respiratório, urinário, os rins. O coração, o estômago, o fígado. Senhor, ser com o Matias. É a nossa oração em nome de Jesus. Aleluia! Aleluia! Louvado é o nome do Senhor. Deus é misericordioso. Está dizendo a Suzano aqui. E como é? Ei, Marcelo, Deus te abençoe, cara. O Senhor seja contigo. Andréia, amém. Ei, Marlon, Deus te abençoe, cara. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Oito horas, cinco minutos, 28 de junho. Estamos terminando o mês de junho. O Senhor nos abençoou. O Senhor nos conduziu. O Senhor nos guardou. Eu quero colocar você, a sua casa, diante do Senhor. Quero colocar a sua família, a demanda da sua casa. A demanda da sua casa. O livro de Tiago continua dizendo no verso 5, capítulo 1. Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, algo que você precisa pedir a Deus é sabedoria. Peça a Deus que a todos ele dá liberalmente e nada lhes impropera e ser-lhe-á concedida. Peça a sabedoria. Gente, precisamos de ser sábios nesses dias para falar, pensar, agir, comportar. Meu Deus, peça a sabedoria. Peça a sabedoria a Deus. Ei, Vanessa. Deus te abençoe. Glória a Deus. Essa Vanessa é a da autoescola. Professora da autoescola. Gente fina. Gente querida. Aleluia. Louvado é o nome do Senhor. Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus que a todos dá liberalmente e nada lhes impropera e ser-lhe-á concedida. Peça, porém, com fé, em nada duvidando. Pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. A fé é inimiga da fé. Ah, a dúvida é inimiga da fé. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. O homem de ânimo doble, inconstante em todos os seus caminhos. A dúvida é inimiga da fé. Peça a sabedoria. Sabe, quem pede sabedoria é maduro, é crescido no Senhor. Nesses dias, mais do que nunca, as famílias precisam de pessoas maduras, pessoas crescidas. Olha o que eu disse hoje, a síndrome de Peter Pan. Homens com cabeça de criança, imaturos. Homens que não se posicionam, que não assumem o seu papel, o papel de sacerdote. Sabe, o homem, a mulher também precisa ser sacerdotisa. Nós precisamos ter um papel decisivo, um papel que influencia. Nós precisamos, nós precisamos ter não, que seja não. Ter sim, que seja sim. Nós precisamos ter uma palavra significativa dentro da nossa casa. Ei, marido, ei, esposa, precisamos ter palavras significativas esses dias na nossa casa, na sociedade. Ei, Nilde, Deus te abençoe. Ei, Leandro, em Mifuza, Deus te abençoe, menina. Deus te abençoe, ei, Everson. Deus te abençoe, ei, Elias. Deus te abençoe, cara. O Senhor é contigo. Cíntia, Andréia Amaral. Deus abençoe vocês. Deus abençoe vocês. São oito horas nove minutos. Eu quero abençoar a sua semana. Todas as suas saídas, o Senhor vai guardar vocês. Guardará vocês também na volta. Você poderá dizer, mensuzá, uma expressão judaica, hebraica, que é quando o judeu, quando sai, ele fala, o Senhor me guarde na saída e na volta. Essa palavra é sobre a sua vida. Que o Senhor livre cada um de vocês da sala de oração, dessa comunidade, de todo o acidente, de toda a mutilação, de todo o assalto. É, que o Senhor te guarde. Que o Senhor te livre da Covid. Que o Senhor abençoe o seu negócio, o seu trabalho essa semana. Que a glória do Senhor seja manifesta na sua vida. Muito obrigado pela sua participação. Que a graça de Deus, o amor de Jesus e a doçura do Espírito Santo seja contigo. Deus abençoe a todos.